Eu estou com um pequeno problema nessa planilha, o tamanho dela está 2.953 MB e era para estar em torno de 206 MB. Eu vou usar a ferramenta Enquiry do Excel para minimizar o tamanho excluindo formatação excedente. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui em arquivo, opções, suplementos, suplementos com e abri o Enquiry. Agora aqui em pesquisa já está ele, limpa a formatação de célula em excesso, planilha ativa, ok. A altura padrão da linha da planilha de alimentos é 0, não será possível limpar a planilha. Então, bora alterar a altura padrão. Vamos salvar. Selecionei todas as linhas. A altura da linha 15. Ok. Vou lá para a minha primeira linha de novo. Novamente. Deixe-me salvar. E aqui está a minha pasta, 234 KB. Ela escolhe a formatação adicional e fica no tamanho bem menor. Tchau. 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 Tchau.